Lá lá lá, lá lá lá, acho que vou assistir uma televisão, viu? É isso mesmo, nós encontramos numa rua aqui de Maringá esse cidadão, lembra dele? Do Daniel Orivaldo da Silva. Quem é? Ai, meu guarda, sou eu, Jero, que bonitão, você convidou a gente pra vir ver filme na sua casa? É isso, a gente veio ver filme com você. Alguns momentos depois... Ai, bateu uma fome, o Jared, vem comigo. O que você quer? Vou ver o que tem aqui na geladeira, calma. Ai, ai, o Jared, a minha geladeira tá vazia. Ah, o restante de coisa que tinha aí, eu comei ontem. Você quer? Ai, eu comi, meu guarda, eu não sabia o que você já tinha comido, fazer o que? Ai, caramba, mas, o Jared, eu tenho uma coisa muito importante pra te contar. Uma, 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 conta, loucura, loucura, conta, 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 conta... Então, eu meio que... E tô gostando da Yasmin. Quê? Tá gostando da Yasmin? Aham, e eu queria chamar ela pra sair. Você me ajuda? Ajudo? Ah, o que você quer que eu faça? Eu quero que você vá lá. Eu pergunto se ela quer ir no shopping comigo. Ah, peraí, e por que você não vai? Por que? Porque eu fico nervoso. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, mas se eu for lá e convidar ela, você vai deixar eu terminar a sua cama, oi? Ai, tá bom, Jared, vai logo, vai logo. Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Vou lá. Oi, oi. Oh, oi Yasmin. Oi, oi Jared, como é que você tá? Ah, tô bem, escuta, eu tenho um negócio pra perguntar pra você. Ah, gostava do meu amigo ali, o meu guardo? Sim, sim, conheço, conheço. O que que tem? Ele tá chamando você pra eu, então se você não tá afim de ir assim, ir no shopping com ele. Ah, sair? Tipo, normal, que nem amigo? Ah, claro, a gente pode sair. Eu não sei se é como amigo, não, mas ele tá afim de ir com você no shopping. Que, 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 quer dizer que ele quer sair comigo como namorado? Ah, acho que sim, é isso mesmo. Eu posso falar o que pra ele? Alguém fala de shopping. Alguém, eu cheguei. Oi, Mi, ah, só tenho um pequeno problema, viu? Pode falar. Ninguém te convidou, pode sair daqui, vai embora. Ah, Mi, é brincadeira, é brincadeira, você pode ir com a gente, pode ir. Ah, ah, eu vou comprar o meu peixe no shopping. Meu guardo, a Yasmin desmaiou até daquela hora. Olha, a Yasmin, você tá... B, 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 B? Ai, eu tô... Esse pessoal que tá falando na internet sabe de nada. Ah, ótima, 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 tô bem. Você quer ir no shopping? Uma vez que me enquadra você quer sair comigo? Tipo, namorado, encontro... Eu não sei. O quê? O que eu tava vendo aí? Não, mãe, não. Não é nada disso que você tá pensando. Não é nada disso. É, mãe, eu acho que você ouviu coisa errada. É, mãe. O quê? Eu deixei um peixão lá na geladeira pra você. Vai lá pegar. Eu adoro peixe minguado. Muito obrigada. Eu tenho peixe. Pessoal! Falei por aqui. Falei por aqui, rápido, rápido. Corre, 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 corre. Corre, corre. Tomara que ela não venha atrás da gente, viu? Então vamos logo, meu quarto. Vamos, vamos, vamos. Ah, pessoal, o shopping é bem por aqui. É só me seguir. Ah, tá bom, tá bom. Ah, shopping. Shopping. Quanto tempo eu não venho aqui. Minguado, será que tem chocolate? Tomara que tem chocolate. Tomara que ela tem. Ah, Minguado, vem cá, vem cá, vem cá. O quê? O quê? É, o quê? É, mas você não vem no shopping aqui pra... Ah, cheguei! Ah, 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 Minguado, não tinha nenhum peixão na geladeira, viu? Ah, mas aqui no shopping... É, lá fora tem, lá fora do shopping tem. Ah, eu já sei uma loja que vende peixe bem aqui. Eu vou lá, correndo, Minguado. Olha pra mim, olha... Ah, 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 ah. Ai, é igual o cocô. Ah, vocês não vão me ajudar a levantar, não. Você machucou o pumbum, não foi? Machuquei. Eu não quero dar um beijinho pra sarar. Não, não, não vou dar beijo em pumbum de gato, não vou, não. Ah, ah, Minguado, não precisa ficar com vergonha, não. Ah, não, não. Olha a minha cara de quem quer dar beijo em gato, não é? Que nojo. Ah, tá bom. Ah, pessoal? Oi. O que vocês acham da gente tomar um chocolate quente? Eu tô afim. Eu tô afim de ver chocolate quente, irmã. Ah, não. E a gente pode comer um peixe também, eu vou lá buscar. Ai, é por aqui, pessoal, pode vir, pode vir. Minguado, Maluzinha. O quê? Desde quando se toma chocolate quente com peixe? Ah, você tem essas orelhas de gato aí só de enfeite, né? Porque você não entende a arte de comer peixe. Só que eu entendo, doida. É super, super, super gourmet. Não se mistura doce com peixe? Ah, como assim? Você é um vergonha do mundo felino. Você devia ter vergonha de ser uma gata. Ah, pessoal, vem por aqui, vem. Alguns centímetros depois. Ah, que lugar maravilhoso. O peixe daqui deve ser muito incrível. Deve ser o Magnifico do Magnifico. Muito bom, né? Ah, Yasmin, qual tipo de peixe você vai pedir pra tomar com chocolate? Aham, eu vou pedir salmão. Ah, que nojo, você é toda fresca assim. Que coisa chata. Eu vou comer um bacalhau. Ah, 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 ah. Não, 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 não. Vocês podem parar de discutir, viu? Ai, Minguado, eu tô passando um pouco mal. Eu vou no banheiro. Ah, Yasmin? Ah, oi, oi? Ah, onde a gente vai sentar? Ah, vem cá, vem cá. Eu gosto de sentar na janela. Vem, 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 vem. Ah, na janela é muito bom. Ah, vem por aqui, por aqui. Aqui é um ótimo lugar pra sentar. Vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar. Tem até livro, ó. Será que tem mangá? Ah, então, Minguado. Sobre o que você falou hoje mais cedo lá no apartamento, a gente não tá num encontro, tipo, encontro, encontro, encontro de verdade, tipo, namorico, né? Ah, então, eu acho, eu acho que... Que sim, né? Ou não? Não, 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 não sei. Você convidou, você tem que me dizer. Ah, não, 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 diz você porque eu tô confuso. Ah, mas como é que eu vou saber, sendo que eu fui convidada? Ah, tipo, você gosta de mim? Ah, é um pouquinho, assim, ó. Um pouquinho, sabe? Um pouquinho. Ah, meu Deus do céu! Ah, você tá bem? Não, não, não. Ah, então, tá demorando pra chegar o garçom, né? Olha, Minguado, eu espero muito que isso seja uma trollagem sua, cara. Ah, mas por quê? Não, não é trollagem, não é? Ai, meu Deus! A Mi vai ficar com ciúme! Ah, então, sobre isso, ela não pode saber, viu? Ai, oi, lascou! Olá, boa... Olá, boa tarde! Ah, então, garçonete, vocês têm aí chocolate quente? Depende do tipo de chocolate quente que você quer. Eu quero um chocolate quente com muito amor, eu quero, eu quero. Ah, isso a gente não tem, não! Eu quero, eu quero! Por que não? É porque aqui não tem nada de amor, nada! Não tem nada? Nada, nada, nada! A gente tem um chocolate de traição! Ah, oi, lascou? Ah, oi! O que você vai querer? Eu acho que eu vou pedir só um salmão, porque... Muda a sua parte, eu sou uma gata muito chique, uma gata de raça, então eu quero um salmão, tá? É bem caprichado, por favor! Ah, senhora, aqui a gente não tem salmão, não, só tem bacalhau! Ah, o quê? O quê? Sarratei bacalhau! Mudei no bacalhau! Eu acho melhor você trazer só dois chocolate quente, né? Tá bom, dois chocolate quente com muita tristeza, sai, gente! Não, 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 com muito amor, com muito amor, com muito amor! Aí, ó, traz um pra mim também, que ele esqueceu de vir aqui! Ai, lasmin, essa garçonete aqui tá muito estranha, viu? Com certeza, como assim eles não vendem salmão, só bacalhau? Ah, é muito, acredito! Oi, lasmin! Oi! Aquela garçonete me parecia muito familiar! É verdade, eu conheço aqueles cabelos rosos de algum lugar, quem é que tem cabelo rosa mesmo? Não sei, não lembro! Eu também não! Eu só espero que ela traga um chocolate quente delicioso, e que não me queime a boca, porque eu tenho a boca sensível! Aham, chocolate quente! Eu adoro chocolate quente, adoro, adoro! Eu também! Doze segundos depois... Aham... 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 Aham, aham, senhor! É... Que eu dizia senhor? Está aqui seu chocolate, toma! Ah! 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 Eu caio! Cal, 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 cal! Cal, 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 cal! Ah, calma! Cal, 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 cal! Ah, você tem algum problema? Eu amo chocolate, é muito bom! É, você podia... Pelo menos esperar, né? É, eu te servi. Só tá faltando um chocolate quente, viu? É que aqui a gente não serve essas gata vira-lata, não. Como assim, gata vira-lata? Peraí, peraí, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Esclarece isso aí pra mim. Como assim, gata vira-lata? É, olha pro seu porte. Olha pra essa calda fininha aí, tá vendo? Eu não diria. Não, 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 não. Você é uma garçom. Você tem que ter educação, viu? Não, 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 não. Tá escrito ali na placa que a gente não serve gato vira-lata. Ai, meu Deus do céu. Chama o gerente, chama o gerente. Ah, como é que é assim? Sua Yasmin, seu traidor. Você já tem uma gata. O meu, você é? Ah, não. Eu não conheço nenhuma gata com esse nome. Aham, aham. Você não engana ninguém, viu? Ah, senhor, você tá me desrespeitando dentro do meu restaurante. E por acaso, a gerente também sou eu. Oi, Yasmin? Oi, Yasmin? Oi, Yasmin? O quê? O quê? É, minguado. Você vai ficar sem chocolate. Ô, Jared, você vem sempre aqui, hein? Ô, 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 pode parando, pode parando. O que que é isso? O que que é isso? É que pra clientes bonitos, assim que nem você, a gente dá tudo por conta da casa. Amor, eu sou bonito, irmã. Ô, não, 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 pode parando, pode parando, isso aí. Pode parando com essa palhaçada. Ué, o que que o senhor tá querendo se intrometer no meu atendimento como garçom? Não, 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 não. Você pode parando com isso e voltando pra casa, viu? Pode ir. Como é que eu vou voltar pra casa? Eu estou no meio do meu expediente. Ô, Jared, vamos lá comigo comer os melhores chocolates da sua vida. Pode vir. Eu vou mesmo, porque o minguado me esqueceu ali, eu me deixei sozinho e não deu nada pra me comer. Sim, tem até um chocolate incrível que passa a sensação de que você tá dormindo. Ô, mãe, esse eu quero, esse eu quero, esse é o meu principal. Ô, mim, me perdoa, por favor, me perdoa. Hum, eu não conheço ninguém com esse nome aqui, não. Ai, vocês, vocês são tudo maluco, viu? Tudo doido, eu, eu vou embora daqui. Eu não aguento mais vocês, não aguento mais. Ah, pode ir lá, vai, vai com a sua gata, com a sua querida Yasmin. É, eu vou, eu vou mesmo. Ai, Yasmin, vem comigo, você me para daqui. Não, calma aí, calma tudo agora. Eu não vou ficar no meio de vocês, vocês são todos loucos. Você só dorme, você tá disfarçada. E você me convidou pra eu encontrar, eu nem conheço você direito. Eu vou embora, tchau. Nunca me enxame, nunca mais. Ah, eu acho que ela ficou um pouquinho chateada, né, minguado? Eu acho também que ela ficou um pouquinho chateada. Eu também. Ok! Ok! Ela também foi embora. Eu ainda me lembro do smell of your perfume. Ela também foi embora.